Aqui está o dinheiro, conforme combinado. Eu quero ver. A fita, primeiro. A maleta, doutor. Você não tem mais a fita. Você entregou para o Estêvão. Eles me roubaram. Tentaram me matar, inclusive. Eu não posso mais ficar aqui, doutor. Me desculpe, mas eu não tenho outra saída. O senhor precisa me dar esse dinheiro. Obrigada. Olha, o que a senhora está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Cadê meu tio? Ele não está. E o Jair? O Jair também não está, doutor. Olha, sinceramente, tem alguma coisa muito grave, muito errada acontecendo. Mas tem alguma coisa com meu tio? Cadê ele? Ele está em um armazém do Cais do Porto. O senhor Jair, quando soube, que ele estava lá, foi atrás dele. Falou que ia ligar para a polícia. Armazém do Cais do Porto? O que é armazém? O que ele foi fazer lá? Eu não sei. O que ele foi fazer lá, eu não sei. Agora, eu sei que é armazém dois. Armazém dois. Armazém dois. Armazém dois. Tá bom. Então é para lá que eu vou. Não, espera aí. A senhora é novinha. A senhora não pode fazer isso. Ah, meu Deus do céu, eu acho que eu falei demais, malvamente. Se o senhor não me passar o dinheiro, eu vou ter que te matar. O que vai ser uma pena, mas eu não tenho outra saída, doutor Mara. Sempre há outras saídas. Não para mim. Um milhão não é nada para o senhor, mas para mim pode me salvar a vida. Me passa a maleta agora. Nick! Estevam! Mata ele! Mata ele! O que você está fazendo aqui? Mata ele, Nick. Se ele sair vivo daqui, ele vai te caçar do inferno e vai acabar com você. Mata ele! Não dê ouvidos a ele. Você mesma me disse que ele e a Leona matariam você. Eu não tenho mais nada com a Leona, Nick. Eu cansei de tudo isso. Vamos pegar esse dinheiro, meu amor, e vamos fugir. Só nós dois. Não faça isso, Nick. Se você me matar, ele acaba com você em seguida. Não dê ouvidos a ele. Olha para mim. Olha, meu amor. Não tem motivo para você não confiar em mim. Acredita em mim. Mata esse desgraçado. Mata! Acredita. Não deu ouvidos a ele. Não deu ouvidos a ele. Acredita. Acredita. Não deu ouvidos a ele. Acredita, meu amor. Acredita. Tem aquele ali que você está vendo, o carro do Estevam. O Tiro? Aniki! E os meninos? Estão estudando. Comeram direito? Comeram? Cada um bateu um pratão desse tamanho assim, ó. Tá uma delícia esse baião de dois, tia. É, mas você não comeu nada. Eu comi sim, comi uma provinha da panela. Come, Duda. Come, não adianta mais esperar. Ele não vem mais. Nunca mais na vida eu vou ver o Pereira, eu sinto. Eu sinto isso dentro de mim. Não tinha mais meia horinha pra ele, até quase na hora dele chegar. Aí, ó. Não te falei? Já vai! Grande Pereira. Fala, Foguinho. Opa, cheguei em boa hora. Cheirinho bom, de comida boa. O que você manda? Tudo bom, Dona Silvana? Tudo. É, ó, que você manda. Amém. Amém.